A nossa entidade é enxuta, pouca despego, pouca arrecadação e em primeiro lugar para ibenizar a nossa diretoria, porque é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada, muito pelo contrário, a gente se desprende para fazer algo para a Camacuã. Isso, a nossa entidade tem 84 anos de atuação no município e para nós não seria mais do jeito que é normal uma assembleia ser aprovada por unanimidade, porque a gente prestou conta do dinheiro do associado, a entidade é do associado, o dinheiro do associado fica dentro da entidade, então o que nós temos a agradecer a todo o associado que é participar da nossa associação comercial. Sem dúvida nenhuma, não houve questionamento, é sinal que todos concordaram com o balanço que estava impresso, né, e já aprovado previamente pelo Conselho Fiscal. E eu acredito que essa gestão está sendo bem conduzida pelo presidente atual, Paulo Kankowski, obras estão sendo, né, já estão praticamente todas concluídas, ficou muito bonito, e instalações muito para abrigar muitas, muitas reuniões à disposição do nosso público empresarial e até pessoas particulares podem alocar salas existentes.